Oi meus docinhos, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma comprinha bem sensual que eu acabei fazendo de calcinhas de renda. Minha especialidade nesse vídeo são calcinhas de renda. Eu ainda não tinha muitas, então acabei renovando aqui no meu closet. Bom gente, a primeira que eu comprei foi essa pink perfeita. É uma das minhas cores preferidas. Ela tem esse cos todo em renda, que eu achei super lindo. É um material bem grosso, bem de ótima qualidade mesmo. É só de olhar assim, já dá pra ver que não vai rasgar com facilidade. O que me encantou foi esse lacinho super delicado aqui. Enfim, gente, atrás é igual a frente, meio normalzinho assim, mas essa cor é um arraso. O segundo modelinho é esse aqui, nesse tom de rosa chiclete, um rosa um pouco mais forte. E ela tem essa camada em babados aqui, todo na renda, muito bonitinho. Tem esse lacinho super delicado aqui. E atrás, o charme é que é todo na renda também. Um capricho, gente, que coisa mais linda. Só de olhar, já conseguimos ver o quanto é linda, né? Agora imagina no corpo. Muito bonita também. Minha terceira preferida é essa, só que ela é um shortinho, né? Ela é um pouco maiorzinha, né? Só que toda na renda também, gente. Olha, dá até dó de usar, né? De rasgar, enfim. Olha que coisa linda, né? É um shortinho, bem comportado. Só que não. E tem esses lacinhos aqui, ó, dos dois lados. Muito linda, gente. Perfeito. Aqui a parte de trás, né? Vamos ver. É. Lindo, gente. Super lindo, super confortável também. E por último, porém não menos importante, essa pretinha básica. Preto é uma cor, né? Padrão aí. Só que, enfim, o preto tem o seu charme. Ela é toda na renda também. Olha que coisa linda, gente. Aí, aqui no cos, ela tem esses detalhes aqui, né? Essas camadinhas. Enfim, gente. Essas foram os modelos que eu comprei. Pretendo comprar mais. E aí, logo que eu comprar, eu já venho mostrar aqui pra vocês. Deixa algum comentário, né? De qual você achou mais bonita aqui. Curte esse vídeo, né? Que super ajuda no engajamento. E se inscreve no canal pra receber mais vídeos como esse.